Fala meu povo, João Pimenta na Voz aqui, tamo junto daquele jeitão Olha só quem está aparecendo aqui com essa frequência maravilhosa no YouTube Eu mesmo Ingressos para os shows, agenda completa na descrição aqui desse vídeo Bom vídeo pra geral, deixa aquele like, aquele compartilhamento maroto Tamo junto daquele jeitão, valeu, bom vídeo Minha cara véi, quem aqui gosta de macarrão, comer macarrão? Você gosta de almoçar de macarrão? Gosta mesmo? Come aqui ó Você Almoçar amanhã Domingão comer um macarrãozinho Fazer uma bola no ex-assinha Um molho pesto Um molho alfredo Bom demais macarrão Vi ali, eu trouxe e falei Pô, vou dar um macarrão a alguém hoje Trouxe até uns negócios aqui pra falar uns absurdos Que tá aqui escrito De Vanessa Camargo Já soltamos a mão dela, né véi Na verdade eu nunca segurei Então Ela tá dizendo que tá tendo gatilho com o Davi Ó pai, que desgraça Vou puxar os dados dela pra ver o que é que vai dar Puxar os dados dela, né? A bicha é dizendo que tem gatilho com o Davi casada com o Dado Dolabella Que os três jogos preferidos do cara é Final Fight, Mortal Kombat e Street Fight Ali gosta de bater Bate mais que o Rodriguinho aqui fora Pelo amor de Deus, minha gente O pai chupou tanta salmonela de ovo que passou pra cabeça da filha Não é possível não Ovo cru, ovo cru direto Tava rolando a treta do feijão, né véi Olha que desgraça, véi Ela é vegana E aí Davi fazendo um feijão pra ela Que não é obrigada a nada E ela acordou um belo dia Falou assim Ai, se botar carne no meu feijão de novo E largou assim Eu fiquei pensando Porra, vai fazer o que? Esse nego você não pode demitir não, minha filha Não tem como Quando você descobri, já vai ser tarde demais Mano, quando você tiver aí um remédio que é de todo mundo odeio o Cristo Vão chamar ela pra fazer senhorita Morello Não tem como não A única pessoa capaz de assumir esse papel Ou ela ou o Armin Brunet, né Que até a mãe fez nota de repúdio Rapaz, a mãe de Armin Brunet Fez nota de repúdio contra a filha, véi A mãe repudia ela Como é que eu não vou repudiar? Eu não sou nem parente Não gosto não E eu sei que Olha Já sabe, né Que é isso Belzebú Belial Azazel Me arrepio de verdade, véi Quem tem em casa sabe, irmão Aí quando passa que já tá falando tudo Minha sobrinha agora tem cinco anos Já passou a fase Eu já fico Relaxada, irmão E se não acha que não faz filme de terror Com criança assim Que a criança é que vai trazer o demônio Pra o set do filme Se ele puxasse Ai, vamos botar um filme de terror com a criança O diretor fala Não Brinque assim, não Nem com animais Você já viu um filme de terror Que tem uma criança e um gato? Não tem Não tem como Qual é? Maldito Mas e o que acontece com a criança e um gato? Pois é, morre Volta, moça Mas volta um satanás O gato todo comido Todo despedaçado A criança aí demoniada A criança adulta Que filme desgastado Agora o bom é a primeira versão A dos anos Vamos esperar ela terminar o ritual dela Obrigado.